Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Transmetropolitan nº 2, Tesão pela Vida Lançado pela editora Panini e se encadernado em dezembro de 2011 A continuação das aventuras do intrépito jornalista Spider Jerusalém, certo? Escrito pelo Warren Ellis com arte soberba do Derek Robertson, certo? Já teve avaliação nº 1 no canal, está o link na descrição do vídeo E aí, estão empolgados? Porque eu não estou, certo? A gente viu no vídeo anterior, eu teci longos comentários sobre a série E disse que ela não é ruim por si, ela é enfadonha Mas ela está um pouco datada, bicho, ela está um pouco datada, certo? Não soa como algo moderno, né? Algumas coisas o Warren Ellis, até que ele pesca lá Ele está querendo aqui fazer uma paródia do futuro, certo? Até que ponto ele acertou e até que ponto ele errou Ele acertou com certeza no individualismo, no neoliberalismo das pessoas Mas eu divago, né? Então a gente continua aqui com a viagem pós-moderna, né? De Warren Ellis, pelo cotidiano, né? Às vezes é engraçada, de fato, né? Quando o artista aposta mais na galhofa Ele acerta mais, eu acho O gibi fica muito mais interessante Terá até melhorado nessa edição, não sei, certo? A gente vai acompanhar aqui quatro tramas Mas nessa primeira história A gente vai ver o namorado da assistente de Spider-Gerusalém, Shannon Decide virar uma forma de vida gasosa Tecnorgânica, alguma coisa assim E a gente vai ver o processo, né? E como afeta ela Eu acho que exagerou um pouco, talvez, na dramaticidade, né? A Shannon fica muito abalada Aí o Alan Ellis, de vez em quando, faz uns planos dramáticos Certo? É pra refletir essa porra, tá ligado? Depois, na segunda trama Odeio quando o gibi faz isso, né? Outra manhã fria A gente vai acompanhar a crônica de uma mulher Que contrata o serviço de criogenia, né? Ela morre Aí, depois de um tempo, ela é ressuscitada num corpo novo Aí, tudo isso, assim É o Alan Ellis construindo o mundo, né? O mundo de Spider-Gerusalém Tá mostrando pra gente Pra gente se habituar Até que... Críticas ácidas Críticas ácidas, né? E na terceira trama, né? De histórias cultas A gente vai ver O Spider-Gerusalém, né? Querendo fazer uma inserção Em grupos Que se isolam, né? Grupos que se isolam E vivem em reservas Tecnológicas Na própria cidade, né? Então, essa aqui é o... É a mudança de ares A piadinha é sempre que o Spider-Gerusalém Quer comer alguém Entendeu? Não é que eu não entendi Eu entendi que é muito óbvio O problema é que é muito óbvio Depois a gente vai ter uma trama Em três partes, né? Com o Gélim e com o seu beijo Que essa aqui é a mais engraçada, né? Como eu disse Quando ele aposta na piada Fica mais interessante Fica mais bem sucedido Na trama a gente vai ver Em três partes Certo? O Spider-Gerusalém Lidar com Uma... Uma... Uma peripécia Da sua ex-esposa Certo? Que foi posta No campo de criogenia, né? Foi posta Num programa de criogenia Pra poder Matar o Spider E aí voltar à vida, né? Que crítica sagaz Certo? Mas é pelo menos Engraçadinho, tá? Aí tem a piada Do policial cachorro, né? Ha, ha, ha Né? Ou seja Aí depois a gente vai ver Que o Spider-Gerusalém Faz o estupro Não, ele não faz o estupro Ele... Ele... Perdão Ele deixa acontecer No caso, né? Ele sabia que aconteceria Ele deixa rolar Isso que incentiva, né? A personagem A fazer algo contra ele, né? Até que ponto É isso engraçado? É, enfim É, no... No... Antigamente Há dez anos atrás Talvez fosse mais engraçado Certo? Ainda temos a arte Dark Robinson Que tá andando muito bem, né? O Gibi Ele tá andando Nas costas Do Dark Robinson Graças a suas gaves Visuais As suas cenas Sempre muito boas Certo? Concordam? Discordam? Dê o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apertem-se Para notificações Obrigado a todos Pela paciência E saudações Beijo Beijo Dê o que acharam E saudações